Vim trazer mais um vídeo aí para ajudar você que está tendo problemas em acessar o Caixa Tem. Depois de muitos dias, finalmente, a Caixa Colômbia Federal se pronunciou e ensinou um método que vai, sim, solucionar vários problemas aí que você está passando ao acessar aí o Caixa Tem. Fica ligado nesse vídeo, porque eu tenho duas dicas que vai te ajudar muito. E aí, tudo bem com você? Pode ser que esse método que eu irei ensinar funcione para uns e não funcione para outros. Por isso, você tem que testar ambos. Vamos mesmo assim tentar trazer soluções aqui para ajudar a todos vocês. Mas sempre tem aqui um boca aberta que só sabe criticar, que só sabe reclamar e fica falando que a gente traz vídeos aqui só para enganar vocês, só para ganhar visualizações e blá, 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 blá. Então, leia os comentários, tem várias pessoas aí satisfeitas, porque às vezes aquele método não funcionou com ela, outro método deu certo. Então, vamos aqui a primeira solução que a dica que a Caixa deu. A primeira solução aqui que eu venho trazer, eu vou utilizar aqui um Xiaomi, tá? Nós iremos acessar a configuração do Xiaomi. Vou fazer esse mesmo método com um Samsung mais antigo e um outro Samsung que é um A20 para ajudar você aí. Então, vamos lá. Então, nós vamos acessar aqui primeiro a configuração do Xiaomi. E aqui você vai procurar aqui por APPs. Olha aqui, APPs. E depois você vai aqui em gerenciar APPs. A partir daqui você vai procurar aí o aplicativo do Caixa Tem, tá? O meu já aparece aqui, nem preciso digitar. Então, vou clicar nele aqui. E aqui você vai procurar o seguinte, vai procurar por permissões do APP. Permissões do APP. Então, vamos clicar nele aqui. E aqui você vai procurar aí por armazenamento. Bora clicar aqui. E aqui começa a brincadeira. Aqui você vai clicar em permitir. Nós vamos voltar aqui. E vamos procurar agora por telefone. Tô virando ele meio de lado para não dar um reflexo ficar ruim para vocês verem. Telefone. E vamos fazer a mesma coisa. Permitir. Prontinho. A dica que a Caixa dá é essa e eles disseram que depois disso vocês podem aí acessar aí o aplicativo da Caixa Tem que vocês vão conseguir sim acessar. Embora, às vezes isso aqui vai funcionar para você e pode ser que não funcione aí para outra pessoa, certo? Mas aí você vai fazer aí outro método que eu vou ensinar para você daqui a pouco. Ou a mesma coisa eu vou ensinar aqui para você com esse outro celular aqui que é um da Samsung, tá? O método é idêntico, não tem aqui o que mudar. Aqui a gente vai acessar novamente as configurações. Aqui você vai procurar por aplicativo. E vamos procurar aqui Caixa Tem. Ou você pode clicar aqui nessa barra de pesquisa que é mais prático, porque aí você digita e ele já aparece em seguida aqui e clicamos nele. Vamos procurar aqui novamente Permissões, tá vendo? Então nós vamos clicar aqui. E o mesmo processo do outro. Aqui você vai procurar por telefone ou armazenamento ou memória. Vocês percebem que aqui não está escrito armazenamento, está escrito memória. Então a gente clica aqui em memória e clica em permitir. E nisso voltamos novamente e vamos clicar aqui agora em telefone. E vamos fazer a mesma coisa. Permitir e pronto. A partir daqui você pode aí acessar o seu Caixa Tem. Acesse o seu Caixa Tem e faça o passo a passo que eu tenho vários vídeos aqui só você acompanhar. Para não ficar ninguém de fora e falar, poxa, meu celular é mó antigo, como é que eu faço? Bora lá acessar também a configuração aí dos celulares mais antigos aí da Samsung. São os celulares que eu tenho que eu posso demonstrar. Vamos procurar aqui aplicativos. Vamos procurar aqui gerenciador de aplicativos. E vamos procurar novamente aqui pelo Caixa Tem. Caixa Tem. Aqui nós vamos procurar a mesma coisa, permissões. Vamos clicar aqui. E vocês percebem que é diferente dos outros dois, né? Aqui basta você clicar aqui, ó, telefone. E aqui basta você ativar aqui a memória que já estão permitidos. E aí é só você acessar aí o seu Caixa Tem. Essa é a primeira dica que eu tenho para você. A segunda dica é a seguinte. Vou utilizar aqui um Samsung novamente, o meu da Xiaomi, certo? Mas nós vamos baixar aqui um aplicativo chamado Samsung Max. Vamos acessar aqui a Play Store e vamos baixar. Ah, tá, mas eu não tenho o Samsung. O que eu faço? Abaixa aí o APK. Samsung Max. Olha só. Vamos clicar no Samsung Max. Faz a sua instalação dele e em seguida você clica aqui em abrir. Vamos clicar aqui em concordar os termos e vamos clicar aqui em iniciar a privacidade. Isso aqui é a proteção da sua privacidade. Aqui você percebe que tem um plano pago se você quiser pagar. E aqui tem o plano prêmio, mas grátis. Eu não vou atualizar porque eu não vou pagar. Deixa isso mesmo, certo? Vamos voltar ali e olha só. Você vai ativar duas coisas aqui. O modo de economia de dados Wi-Fi e você vai também ativar aqui a proteção de privacidade. Olha só. Várias pessoas conseguiram fazer do início ao fim no caixa tem com esse aplicativo aqui Samsung Max. Então faça o teste aí caso você não tenha conseguido. Instala, gente. Está isso aqui que vai dar muito certo. Agora é o seguinte. Vamos fechar isso aqui, vou fechar tudo e vocês percebem que aqui em cima, ó. Vocês percebem que aqui em cima aparece aqui, ó. Conectada VPN Samsung Max. Através disso, esse aplicativo aqui vai te ajudar bastante aí a acessar o caixa tem. Então você pode utilizar aí esse aplicativo aí. Você pode fazer o primeiro procedimento e se quiser pode fazer os dois. O primeiro e o dois para não correr risco e acessar aí o seu caixa tem sem problema. Combinado? Fácil, não é? Para outros celulares como o meu da Xiaomi e outras marcas, vocês podem aí acessar o Google. Para outras marcas de celular você pode aí baixar o APK do Samsung Max sem problema. Vou deixar o link aí para você baixar na descrição do vídeo. Existem aparelhos que são compatíveis. Então você acessa o Play Store aqui e coloca aqui, ó. Samsung Max para ver se o seu aparece. Se o seu aparecer, ele é compatível. Olha só, o meu aqui aparece. Então vamos instalar ele aqui no Play Store. Olha, já instalou e agora eu vou clicar aqui em abrir. Olha só. Mesma coisa do outro, está vendo? Só para vocês verem que realmente funciona. Ó, Samsung quer configurar uma conexão VPN que permita monitorar o tráfego de rede. Aceito somente se confiar. Vamos lá, ok? Isso aqui não precisa. A gente fecha. E aí ativa o que falta ser ativado. E olha só. Está aí, ó. E você pode acessar aí o seu Caixa Tem sem problema algum. Duvida é só deixar aqui embaixo seu comentário. Como eu já falei, esses métodos podem funcionar para uns e podem não funcionar para outros. Mas você não tem nada a perder. Esse segundo método é um dos que mais está funcionando. E várias pessoas que não conseguiam acessar estão conseguindo. Eu quero deixar aqui uma informaçãozinha registrada para você aí. que já foi aprovado e você colocou ali, em vez de criar uma conta digital, você colocou a sua conta da Caixa. E você fala assim, cadê meu dinheiro? Que não aparece nada no aplicativo, não está liberado. Ontem mesmo eu estava acompanhando um caso desse jeito. E eu falei para a pessoa, acessa aí o teu aplicativo e o dinheiro pode estar na conta da Caixa. Acessou. Aqui no aplicativo continua aprovado, mas pede para aguardar. E o dinheiro já caiu na conta da Caixa. Então, para você que foi aprovado e tem conta da Caixa, fica ligado. Dá uma olhadinha lá, talvez seu dinheiro já esteja lá e você nem sabe. E para você aí, que enviou, fez a transferência, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, dentre outros, fica bem ligado. Porque o teu dinheiro pode estar em uma conta conjunta na poupança, vinculada com a sua conta corrente. E você não consegue ver. Se você for no Caixa e tirar um extrato, você vai ver essa poupança. Se você acessar o teu aplicativo em ajudas, alguma área de pesquisa e clicar em poupança, você vai perceber que tem lá 600 reais. Fique escondidinho, mas o seu dinheiro está lá sim. Um abraço até mais. Tchau, tchau. Link na descrição.